Informa, voo 312 para São Paulo, parque, botão 7. Eu preciso ir, André. Me espera. Todas as noites. Eu quero que hoje seja legal. Primeiro abre o porta-luvas. Depois dê um sorriso. Depois dê outro. E siga por aí. Eu te amo. O que tu quer de mim? Que tu vá na minha casa e bata na porta. Mas eu vou lá todos os dias. Arranje uma roupa de motoboy e cheguei pra uma pizza. Tu acha que eu vou me vestir de motoboy? A nossa vida tá lá na galeria pra todo mundo ver. Tu cortou o lenço. A bebê tá cortado os pontos logo. Por que tu não me respondeu? Aprendi contigo a arte da surpresa. A Cris me respondeu. Meu coração bate sem saber Não quero ficar contigo até o final. Meu peito é uma porta que ninguém vai atender Meu coração bate sem saber Só lembro de nós duas. Nós duas descendo a escada. Não quero ficar contigo até o final. 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 Não quero ficar contigo até o final.